Música Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz o filé do peixe espada Você pega a espada, já está desviscerada, tirou a cabeça, com a ajuda de uma faca maior você vai dividir em oito pedaços Vamos lá então, cortar o primeiro pedaço Coloca no meio Tira um Segundo pedaço Corta impostas, todas impostas, tá? Terceiro Quarto pedaço Você pode fazer impostas assim, tá? O pedaço do rabo você utiliza até para a própria isca, não dá para fazer nada Com a posta cortada, com a ajuda de uma faca fileteira, você vai passar a faca sentindo as espinhas, tá? Perto da nadadeira dorsal onde você arrancou Você passa perto das espinhas, aí você deita a faca e acompanhando as espinhas você vai até o meio Com ela deitada, tá? Então você vai deitando a faca e vai cortando Levanta e vai tirando o fileteira, vai levantando até o meio Ao chegar no meio Você acompanha, seria a coluna do peixe, né? Você passa ali, ó Acompanha como se estivesse desossando mesmo Desmembra ele todinho Ok? E continua com a faca deitada Até o final Tá? Ó É um filé que fica sem espinha nenhuma Aproveita Praticamente 100% do peixe espada Tá? Do rabo você consegue fazer a própria isca Porque ela é carnívora Olha só Fica sem espinha nenhuma Tá? Repete o processo Novamente Deita a faca Vai até o meio Levanta a carne Tá? Chegou na coluna Você acompanha a coluna, né? Destrincha ela todinha Continua com a faca deitada até o final Você pode fazer, como eu estava falando Você pode fazer ela em postas, né? Do jeito que eu já cortei essas oito pedaços Você já pode até temperar aí O tempero que você vai usar é o sal O limão Tá? E um alho, né? Picado Depois disso você passa ela na farinha de trigo Tá? E depois você leva Olha só, não sobrou nada E você depois Passa no ovo Passou no ovo Você leva à frigideira Dá a fritada Mesma sequência você faz com o filé Filé você também Tempera com um pouquinho de sal Limão A gosto, né? O alho Se quiser pôr uma salsinha Também pode pôr E depois disso você Passa na farinha de trigo Certo? Passou na farinha de trigo Passa no ovo E vai para a frigideira Se quiser fazer ela assim Do jeito que está também Você pode colocar até Um churrasco aí Você tem bastante Bastante filézinho desse aí Passa também no limão No sal Né? Um alhozinho E frita Ah, um detalhe Na hora de fritar o filé Da espada É... Você frita primeiro A parte de dentro A parte branca Tá? Mesmo a milanesa Que nem eu estou falando aí Para vocês Né? O tipo do tempero Como é que vocês vão fazer Vocês... É... Fritem primeiro Essa parte de dentro aí, tá? Depois a parte de fora Por quê? Porque senão ela encolhe, tá? Não fica muito boa Então o ideal é você fritar Primeiro essa parte branca Depois você frita A parte de fora do peixe Ok? Mais um detalhe É... Se você quiser tirar Esse prateado Do... Do... Da espada Você pode tirar Você escova ela Quando você traz Da... Da pesca, né? Ela sai A parte do prateado Não faz diferença alguma, tá gente? Só estou falando Geralmente aí o pessoal Ah, mas Não tem espinha Não sei o que e tal Ou então o estômago é meio... É... É fraco, né? Mas essa parte aí De fora Eu acho que é a parte mais interessante Do peixe Tá? Então aí Vou fazer agora a parte da cabeça Mesma sequência Faço um corte É... Até a espinha, né? Sentindo a espinha Perto de onde seria A nadadeira dorsal Do... Da espada, né? E com a faca deitada Eu vou Simplesmente levantando a carne Pode ver que a espinha Fica toda ali Né? E o que eu retiro É somente a carne Desse peixe Tá? Esse é o primeiro quadro Que eu estou fazendo De culinária Tá, gente? É... Onde eu vou Começar a fazer aí Vai se chamar Minuto culinário, tá? Fazendo aí Ajudar o pessoal Aí a preparar um peixe aí Pra comer Porque peixe é saudável, gente Peixe a gente tem que comer É matar o peixe Que nem eu estou falando Esse é peixe fresco Tá? Soltei algumas E trouxe Umas duas pra casa Pra consumo imediato Não gosto nada de congelado Tá? Peguei na medida Soltei algumas maiores, né? E as médias eu trouxe As pequenas também soltei Porque não adianta Começou agora Ó, tá rendendo aí Oito filés de espadas Tá? Dá pra comer muito bem Uma espada rendeu oito filés Tá? Então é isso aí, gente Se inscreva no canal Comentem aí Eu usei aí Duas facas grandes Tá? Duas facas Certo? Uma faca peixeira Uma peixeira Pra fazer o corte E a fileteira Tá? A fileteira E a peixeira aí Pra poder cortar no meio Se inscrevam no canal Compartilhem Comentem Tá? Cliquem no gostei Divulguem aí, pessoal Pra ajudar o canal Ok? Um abraço Tchau, tchau